eu ajudei a bancar quem estava lá, mande-me prender, eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês, eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro, eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota, então respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não, veio de gente que acredita nessa nação e que defende esse país e que não concorda com um governo corrupto e bandido. Eu não vou debater aqui sobre a questão do coronel Franco, porque eu acredito que um dos deputados que tenha subido aqui e defendido esse coronel fui eu, sempre. A prisão do coronel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem desse Estado. Foi preso sem motivo algum, sem ter feito nada, eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens, eu ajudei a bancar quem estava lá, mande-me prender, eu sou um bandido, eu sou um terrorista, sou um canalha na visão de vocês, eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro. Eu acampei lá e também fiquei na porta, porque sou patriota. Então respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora, não, veio de gente que acredita nessa nação.